Mais ou menos assim ó Rap da Tudo Bom, Maravilha T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Oi, oi Ah, 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 ah Muito bom, muito bom, muito bom Debochado, cínico, a milhão Sem padrinho, sem patrocínio, louco Esse é o rótulo que eles me dão Quando não conseguem mais acompanhar meu raciocínio Ficam violentos quando sentem raiva Eu penso melhor quando sinto raiva Essa é minha doença, meu monólogo Pra quem não sabe é a diferença, hein? Psicólogo e psiquiatra Só início, fim, meio vício sim O apanhador no campo de zenteio Esqueceu o caminho aí feio Já sabia onde se quer chegar É preciso se lembrar da onde veio T-T-K Mil baseadas Cérebros aquecem Corazão esfriam Invejosos, ficam bolados Mas se soubessem o quanto me espiram Ficariam do meu lado Minha rima a libertar Raps sem azeite Não representam minha família Ideias de leite Só sei que Marra barata Cara feia E mais feio Não vão te libertar Pensa é voado Perturbando Satisfeito Satisfaço Perturbado Eu sou tudo bom Quem só reclama é fraco Quem se faz Divide minha fusão Pensa assim, ó Vem que tem Para filhar Só vivaz Tá tudo bom Ela diz que é Cara calmo Mas Caras calmas Nunca chamam sua atenção Tipo bom Tipo bom Tipo bom Tipo bom Tipo bom Tipo bom Tá ligado, querendo? Yeah Don't share A família aqui do bom Representa Raps marciais Paradise City ZF Eu e Ratt Mãe no beat Tipo fraternidade Black belt DJM's Brown A sabotagem Coraxeiro se marcavou igual pivá da lade Ruindo Família Trinidade Valor Amizade Natural Tamo junto Vamo até o final Bem legal Quem se perde Entre o bem e o mal Anda pra subir Já vai tarde É quente Cacete Laranjeiras Cria de serpentes Avisa que eu vou cobrar Não Não vão sobrar Dividas Já que os remédios normais Não amenizam Deixa queimar Espalhantes Aham Corre atrás do teu Vim fazer o meu Escolhe viver por algo Que vale a pena morrer Eu vim pra zoar Degustar um presente de show Ou me atrasar Vou demorar pra sempre Vem que tem Maravilha Só vivas É tudo bom Ela diz que é Cara calmo Mas Caras calmos Nunca chamam sua atenção Então Eu vou demorar Tua 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 CUTUBO! 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 Tá ligado que é nóis? Tá ligado que é nóis? Dei, dei, dei... Que nome da Oxé? Andam junto, meu parceiro! Au! Muito barulho para Daniel Xedo! CUTUBO! 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 Tá ligado que é nóis?